O profetiza, lugar de pastora, de profetiza, de missionária, é no altar, vem aqui embaixo não Quem Deus chamou para o altar, para revelar, para cantar, para profetizar, é que ó, 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 MK é muito pouco para você Ó, é muito pouco, gravadora, som livre, é muito pouco para você Deus vai te levar para o mundo e para as nações Porque há algo de Deus sobre a tua vida Eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da garra Hoje, hoje, não é amanhã, é hoje O teu ministério começa Tudo era só um ensaio Só não perca teu coração, porque o diabo vai tentar te propor, te tentar Mas não se perca, não se perca Porque o que Deus tem para ti é algo grande Você gosta de cantar? Deus está mandando tu cantar um refrão, tu canta um refrão de uma música aqui pra gente? Ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo pra tua vida Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E a vida não tem certeza Ainda tem vida aí E a vida não tem certeza E a vida não tem certeza E a vida não tem certeza Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Não vou chegar depois Só pra impressionar Eu vou montando um contexto Porque eu quero em parte da seu chalhão Ei! Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar nesse ambiente E Ele vai operar Vai voltar tudo no lugar Porque Ele é Deus Ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam Pode gritar, pode falar Mas Deus está dizendo pra mim Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí pra sua vida Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí pro teu ministério Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver E vai voltar a viver Resistir vida aí Então, ande a week's play A lune é what A lune é for A lune é for Ande a be of the blessing Of the good Desenvolva o dom nela aqui, Senhor Desenvolva o dom de profetizar Na vida dela aqui agora Eu quero o dom de profetizar Desenvolvida aqui agora Como fogo Aquecido sete vezes mais forte Sete vezes mais forte Dá pra ela o fogo do teu espírito Espírito que desce como fogo Línguas como de fogo Juntamente com o dom de profetizar Se aprofunda dentro do corpo dela Se aprofunda dentro do corpo dela Eu estou ouvindo ela falar em línguas Eu estou ouvindo ela falar em línguas Antes que a boca dela imita som Eu já estou ouvindo línguas como de fogo E o dom de profetizar Porque a partir de hoje Ela não vai dar conta De tanta agenda De tanto convite Pra pregar fora A partir de hoje Ela não vai dar conta Porque ela vai passar mais tempo Dentro de avião Do que dentro de um carro Eita o bebê que eu não vou orar Sou Espírito Santo de Deus A mãe dela está aqui? Vem cá mãe dela Terrível, né? Não é mãe de uma menina normal Você é mãe de uma menina Que já veio fazendo milagre no ventre Porque não era pra ter nascido Ela veio pra confundir a medicina E a família toda Tudo indicava que ia perder ela Tudo indicava que ela ia morrer Dentro da gestação ou no nascimento É debaixo de guerra e de luta Que ela nasceu E Deus sempre falando contigo Que viria alguém que seria uma profetiza Desde o ventre Ela já veio dando sinais de sobrenatural Deus manda eu te falar Essa criança é diferente Desde os quatro anos de idade Depois desde os sete Foram anos de idade que Deus Vem dando exemplos e sintomas De quem ela vai ser Deus está falando Se prepara pra acompanhar ela, pastora Porque você correu no evangelho Mas ela vai voar Deus vai levar essa menina Num lugar muito poderoso Do lado norte ao sul Do leste ao oeste Ela vai pregar Ela vai cantar E ela vai revelar Olha que loucura Muito talento dentro de uma pessoa só É muito talento dentro de uma pessoa só Você vai abraçar Uma das maiores profetiza Cuida só do coração dela Dá um abraço A tua filha Amém? Qual o nome dela? Amém, Saria? Deus está mandando eu trazer você aqui Que você vai trazer um louvor E é pra tu entregar os mandos É o quê? Ela gosta de entregar Deus usa ela em revelação? Muito Muito? Quantos anos ela tem? Tem Onze Onze? Você vai vir aqui pra entregar revelação Você vai vir aqui pra cantar Você vai vir aqui pra ministrar Sabe por que eu fiz isso tudo? Desde quando? Três aninhos Ela já vem mostrando que assim Sabe por que Deus está falando pra vocês aqui hoje? Porque você pediu na sua mente uma confirmação Se Deus usa você Se é pra você mesmo abrir a boca pra profetizar Eu te trouxe aqui só pra falar com você Que o próprio Deus fala contigo dizendo Abre a tua boca que eu eis Eta glória!